Gente, vocês já notaram que o Instagram tá passando por um momento em que todo mundo tá sofrendo algum tipo de hack? Eu tenho um monitoramento ativo aqui da minha conta e eu consigo ver claramente as tentativas de hack em cima do meu perfil todos os dias. E não é só uma não, tá? São dezenas de tentativas. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre essas questões de segurança referentes ao Instagram, te dar algumas orientações importantes a respeito da segurança da sua conta, pra evitar que você tenha a sua conta invadida, hackeada, tomada. E como eu mantenho a minha conta segura até agora, mesmo vendo todas essas tentativas de hack, de invasão, chegando nela todos os dias. De cara, a primeira coisa que eu preciso te orientar é que ao invés de você tentar recuperar uma conta que já foi hackeada, a melhor forma é você prevenir a conta de ser hackeada, prevenir a conta de ser invadida. Tem vídeos específicos aqui no canal da gente passeando por toda a central de segurança do Instagram, onde eu te explico o que cada uma daquelas funções faz em prol da proteção da sua conta. Ativar cada uma daquelas opções, desativar cada uma das opções que eu pedi pra você desativar, tudo isso é muito importante. Hoje uma das melhores formas de você manter o seu Instagram seguro é usando a autenticação de dois fatores, mas a autenticação de dois fatores por app de autenticação. Eu deixei vídeo aqui no card pra você do app do Google Authenticator, que é o app que eu utilizo pra proteger a minha conta no dia a dia. Eu fiz um vídeo aqui pro canal explicando como configurar o app bem detalhado do início ao fim. Parece dica que a gente dá pra avó, mas assim, uma coisa muito importante também, que muita gente cai por aí, é você não clicar em links que te enviam pelo direct ou pelo e-mail. Existem várias formas de uma pessoa conseguir hackear o seu acesso ao Instagram, mas quando você clica em algum link, é uma forma ainda mais fácil dela conseguir isso, porque você está dando autorização pra ela entrar no teu perfil. Então, a não ser que você tenha 100% de certeza no que é que você tá clicando, não clique em links suspeitos pelo direct ou por e-mail. Bom, mas agora que eu já te falei sobre as formas de você prevenir o hack, prevenir a invasão da sua conta, é usando a autenticação de dois fatores, por app de autenticação. Conhecendo um pouco mais a central de segurança do Instagram, e também não clicando em links aleatórios que você recebe por aí, o que a gente faz então com o pessoal que já teve a conta invadida, com quem já perdeu a conta, como recuperar a conta do Instagram? A primeira coisa que você vai fazer é a coisa mais óbvia, é utilizar a central de recuperação de conta do Instagram, a central de ajuda do Instagram, instagram.com.br, que eu vou deixar aparecendo aqui embaixo pra você. Eu sei que muita gente já vai dizer que essa central tá fora do ar, muitas coisas nela não funcionam e isso é bem verdade, mas essa é primordialmente a primeira forma que você vai utilizar pra recuperar a sua conta. Não acredite por aí em pessoas que dizem ter um hack milagroso pra recuperar a sua conta, você paga um determinado valor pra ele recuperar pra você, te oferece algum tipo de serviço, eu vejo muitos comentários aqui no canal a respeito disso, eu tento bloquear o máximo possível pra que vocês não caiam nenhum tipo de golpe. Mas vai por mim, o Instagram tem uma central só pra você recuperar a sua conta. Se você não consegue recuperar a sua conta por essa central, ninguém mais vai conseguir, não existe um atalho, um outro site, um outro aplicativo que faz alguma coisa mágica. Essa é a central de recuperação de conta, se você não conseguir, outra pessoa não vai conseguir. Uma dica pra se você estiver tentando utilizar a central de recuperação de contas do Instagram e não tá conseguindo prosseguir no processo de recuperação da sua conta, é tentar o navegador Safari. Eu vi muitos relatos nos comentários aqui do canal de muitas pessoas dizendo que não conseguiam progredir no processo de recuperação das contas, eu tentei aqui no meu iPhone pelo Safari, no iPhone, e deu super certo. Eu não sei se é um bug específico da central, o que é que acontece, mas ela realmente funciona melhor no navegador Safari, no iPhone. Então se você não utiliza o iPhone, tenta instalar o Safari no seu computador ou então tenta pedir um iPhone emprestado do seu amigo e utiliza o navegador do celular dele. Realmente é uma coisa meio estranha, mas a central de segurança do Instagram funciona melhor no Safari. Se você não conseguiu recuperar a sua conta de forma alguma pela central de recuperação de contas do Instagram, já pediu ajuda, já fez de tudo, já tentou também acessar pelo Safari e não conseguiu progredir no processo de recuperação, eu realmente por último vou pedir pra você abrir mão da sua conta. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é o que você quer, mas existem situações específicas em que infelizmente você não vai conseguir recuperar a sua conta. E sabe por que você não vai conseguir recuperar? Porque quem hackeou a sua conta, quem invadiu a sua conta, quem entrou na sua conta através de algum tipo de vulnerabilidade que ele encontrou, ele vai sanar essa vulnerabilidade ativando as opções que eu já expliquei aqui no canal. Então você não consegue tomar a conta de volta da pessoa porque ela fez tudo o que eu te ensinei aqui no canal, ela já alterou o seu e-mail, o seu número de celular, ela já ativou a autenticação de dois fatores na conta, ela já excluiu o seu celular, o seu dispositivo dos dispositivos confiáveis pra conseguir acessar aquela conta. Basicamente ela te tomou a conta e fez em cima dela tudo o que eu já te ensinei a fazer aqui no canal como forma de prevenção do hack, prevenção da invasão. Crie um novo perfil e nesse novo perfil tome as devidas medidas pra prevenção de hack e prevenção de invasão na sua conta. Vou deixar no primeiro comentário aqui desse vídeo fixado os dois vídeos em que eu falo sobre proteção do Instagram. É muito importante que você revise todas as opções e previna, porque acho que ficou bem claro que prevenção ainda é sim o melhor remédio do que tentar remediar recuperando a conta depois que você já perdeu acesso. Por último, pra gente finalizar esse vídeo, não custa nada avisar, tem um vídeo aqui no canal também que eu te explico como fazer backup do seu perfil, baixar tudo o que você já publicou no seu Instagram, justamente pra assim, num caso de emergência como esse, você perder a sua conta, você possa reaproveitar o seu conteúdo no seu novo perfil, todos os reels, os posts, tudo que você já fez no Instagram, fica salvo aí um backup pra você publicar na sua nova conta, tá? Vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado. Esse vídeo não foi pra te apresentar nenhum tipo de solução mágica a respeito de como recuperar a sua conta no Instagram, foi mais um bate-papo pra te orientar a respeito de que passos tomar, dependendo de onde você estiver nesse processo. De toda forma, eu vou pedir pra você comentar aqui embaixo se você já passou por alguma situação como essa de perder o acesso à sua conta do Instagram e se perdeu, como você fez pra recuperar. Vamos ver se mais pessoas conseguem ajudar outras pessoas também. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.